Nesse vídeo eu vou estar respondendo algumas perguntas aí que o pessoal faz que eu selecionei. Tem pergunta que eu respondo no próprio comentário, sabe? Mas dependendo da complexidade da pergunta, eu sempre trago algumas pra responder assim em vídeo, né? Então vamos lá, e dessa vez eu já vou começar direto. Não vou ficar parando pra pedir like, pedir pra se inscreverem, essa enrolação, não. Vamos logo lá. É verdade que ter espelho no quarto atrai espíritos ruins? Ah, cara, quem sou eu pra dizer o que é verdade e o que não é? É difícil responder dessa forma, sabe? Verdade vai de cada um. Como disse o Lárcio Fonseca outro dia que ele deu uma entrevista pra Carol Capel, né? Falou lá, é a gente que tem que construir a nossa verdade com embasamento e estudo, pra que a gente no futuro não se arrependa de ser refém da verdade de outras pessoas. Então o negócio é estudar. Com base no que eu já estudei sobre o assunto, eu não acredito que esse negócio de espelho atrai espíritos, não. Ou que sirvam de portal pra eles passarem. Ainda assim, eu não tenho nenhum no meu quarto. Primeiro porque eu não gosto. Depois que não tem nem espaço também, o quarto é pequeno. Depois que é bom garantir também, né? Vai que... Como diz aquele ditado em espanhol, Yo no creo en brujas pero que hay... Quer dizer, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem e existem, né? Então, sabe? Bom prevenir, né? Mas tudo é vibração. Ainda que, de fato, o espelho atraia espíritos negativos, É só você cuidar da sua vibração, dos seus pensamentos, Que esses espíritos não vão fazer nada contra você. Se sua vibração é boa, é elevada, eles vão ir embora. Agora, se você só pensa merda, Só deseja o mal de meio mundo, principalmente por causa de política, né? Que é o motivo que as pessoas mais tretam hoje em dia. Sabe? Se você tem uma vibração desse tipo, Você pode tirar todos os espelhos da sua casa, Que esses espíritos vão ver de inúmeras outras formas. Tá entendendo? Então é mais fácil cortar o mal pela raiz. Cuidar dos pensamentos e da vibração, né? E isso varia de crença também. Eu já ouvi dizerem o oposto, né? Que o espelho é bom. Que ele afasta os espíritos negativos ou atrai de luz. Então, cada um diz uma coisa. Quem é que tá certo? Tem gente que fala que espelho quebrado dá azar. Dá azar? Dá azar se você acreditar que dá azar. Se não... Estão entendendo? O sistema de crenças que é a charada no negócio. É mais fácil a gente buscar melhorar a nossa vibração, Nossa energia, melhorar como pessoas. Que aí isso tudo vira coisas secundárias. Espelho, espírito do mal, encosto, qualquer outro artefato que sirva pra atrair eles. Isso aí vai ser tudo detalhe. Você estando bem consigo mesmo e com o mundo, você cria um campo de força ao redor de você e... Nada disso vai te atingir, né? Não vai ser um espelhinho que vai te fazer mal. Tampouco um espírito maligno, já que eles só estorvam quem tá no mesmo padrão energético que eles. Entendeu? Simples. De acordo com a espiritualidade, qual o melhor horário pra abertura de portais? Ó, deixa eu explicar uma coisa sobre esse negócio de portais, Que tanto se vê em vários canais espiritualistas aí. Olha, primeiro que quando é um horário em um determinado lugar, É outro horário em outro lugar. Só no Brasil mesmo a gente tem diferentes fuso horários aí. A maior parte do país tem o horário de Brasília, né? Tem o do Acre, do Amazonas também. Então, esse portal seria aberto no horário de quem? Já começa aí. No Brasil é dia, enquanto no Japão é noite. Então, esses portais teriam que ser abertos a todo momento, respeitando o horário de cada um. Segundo que, o portal que se abre nessas ocasiões, Não é do jeito que muita gente imagina, não. Esse portal que existe em ficção científica, que abre e seres atravessam, não é nada disso, não. Então, esse portal que muitos dizem aí é simplesmente uma mudança na fibração mental. Você se conecta, medita e ressoa com a energia de outra dimensão, né? E considerando isso, não existe um horário específico para esse tipo de abertura. Um horário mais adequado. Agora, quando todo mundo está fazendo isso, facilita muito. Porque esses canais famosos aí movem a massa a meditar num determinado horário. E isso é bom, né? Essa conexão é boa. Não vou meter o pau em quem faz esses vídeos aí, não. Pelo contrário. Mas eu também gosto de colocar os pingos nos is, né? Minha função aqui é explicar as coisas. Porque muita gente não entende. Então, respondendo, não. Nenhum portal no sentido literal é aberto em determinados horários. Consequentemente, não existe um melhor horário. A espiritualidade não fala nada sobre isso. O que existem são horários marcados nos quais as pessoas se reúnem à distância, cada um na sua própria casa, medita, ora. Ou seja, se reúnem para atravessar esse portal. Que falam por aí. É nada mais do que uma egrégora. Júnior, por que você não coloca um horário padrão para sempre postar os vídeos? Ah, digamos que quando a inspiração vem, eu trabalho. Tem uma ideia para o vídeo? Na hora eu já vou, anoto, escrevo. E quando eu posso gravar, eu já gravo também. Porque eu não moro sozinho em casa. E moro em casa pequena. Então, não é sempre que eu tenho condições de gravar. Porque sempre tem aquela barulheira, né? Pessoal italiano, sabe? Falar alto. Aí, é complicado. Principalmente nesses vídeos onde eu mostro a cara, né? Tem aqueles que eu só narro, fica só a voz de fundo. Aí é mais tranquilinho de gravar, mas... Digamos que não é. Eu não escolho aleatoriamente, assim. Cada vídeo exige que eu faça de uma forma. Aqui, por exemplo, eu estou respondendo perguntas das pessoas. Então, já quando eu vou fazer um vídeo contando uma história, aí... E aquele formato é um pouquinho mais simples. Mas também não é tão simples. Mas, no geral, é isso, sabe? Quando eu tenho a ideia, já corro, escrevo, gravo, posto. Porque eu sou meio ansioso, não consigo esperar para postar. Eu gravo, já quero postar já na hora. Então, aí, quando sai, sai. Vocês são pegos de surpresa. Aí, opa, vídeo novo, não é? Eu não sei se isso é uma coisa boa ou ruim. Até hoje, ninguém reclamou. Esse comentário aqui mesmo, eu estou levando como uma simples dúvida. Ou até mesmo uma sugestão, né? Mas, pela maneira como ele está formulado, não parece uma reclamação. Então... E também escolher um horário específico para o vídeo não interfere em nada. O vídeo, assim, em relação ao alcance. O próprio YouTube deixa claro isso no Analytics. Então, eu só posto. Não tem esse negócio de dia e horário. Embora eu poste vídeos, sim, toda semana. Não pulo nenhuma. Principalmente agora que eu comecei a postar uns trechos aí de cortes, né? Vídeos antigos. Ficou até mais fácil manter essa frequência semanal. E, na grande maioria das vezes, eu posto aí em um período próximo das 4 horas. Às vezes 3 e meia, 5, nessa média. Ou à noite, entre as 7 e meia e as 9. Na maioria das vezes, às 8. Que é o horário no qual as pessoas mais assistem meu canal. Raramente eu posto fora disso. Então, mesmo sem ter um padrão, eu tenho algo que se aproxima de um padrão. Eu até admiro quem tem canal e posta num horário específico. Isso facilita um pouco pra quem assiste. Porque sabe já quando tem vídeo, né? E pra quem produz, o vídeo é bom também. Porque fica aquela pressãozinha, né? De ter que entregar o vídeo dentro daquele limite. Então, corre pra já deixar ele pronto. Eu mesmo já usei isso ao meu favor. Se você tem um prazo pra entregar alguma coisa, você trabalha. Se não tem, a tendência é procrastinar. Deixa aí. Então, eu até entendo quem estabelece o horário. Mas, comigo, eu prefiro deixar rolar. Eu gosto de ser o diferentão. Até porque, às vezes, a gente não dá conta. Aí atrasa o vídeo. Ou, no meu caso, como eu já falei, né? Ou o vídeo fica pronto antes da hora. Eu não aguento esperar. Eu já lanço já. Ele já tá aí, tá pronto. Então, vai de cada um. Por isso que é importante vocês ativarem o sininho das notificações, né? Mas, sabe? E também, sempre que eu posto vídeo só num horário específico, o pessoal só vê depois. Eu já fiz até enquetes aí, perguntando em qual horário as pessoas preferiam que eu postasse vídeo. Aí eu postei naquele horário que as pessoas mais votaram. E deu pouca view. No começo, assim eu falo, né? Então, eu prefiro deixar rolar. Sem vídeo, vocês nunca ficam. Isso é que a vantagem do YouTube é exatamente essa, né? A pessoa assistir o vídeo quando der, quando puder, ou quando quiser. Às vezes, quando lança, a pessoa tá trabalhando, tá fora de casa, tá sem internet. Aí assiste depois. Salva pra assistir mais tarde. Então, eu não vejo sentido em colocar um horário. Como eu já disse, eu respeito quem coloca. Até porque 90% dos youtubers colocam, né? Tem horário específico. Só eu que vou na contramão. Mas, talvez tenha sido exatamente isso que me trouxe até aqui, quem sabe. Junior, fale um pouco sobre o Sete Além. Ah, cara, esse papo de Sete Além não me desce, não, viu? Isso aí é besteira. Sete Além, pra quem não conhece, pra quem tá ouvindo o termo pela primeira vez agora, seria uma dimensão paralela. Bem aterrorizante, cheio de escuridão. Com seres agressivos e assustadores, sabe? Isso aí, pra mim, non existe. Isso é bem coisa de vídeo de YouTube, canal de terror ou lenda urbana. Que muita gente acredita. Existem muitos relatos também de pessoas que teriam ido pra lá. Mas, pode ter certeza que a maioria desses relatos são falsos. Alguns não, né? Quando tem muitos relatos assim, é idiotice falar que todos são falsos. Mas, com certeza, a maioria é. E os que são reais, é fácil de explicar. As pessoas podem simplesmente ter tido uma projeção astral e foram parar em alguma região do umbral. E aí, pela falta de conhecimento espiritual, voltou relatando que foi parar nesse tal de Sete Além. Mas não é o Sete Além, é o próprio umbral. Até porque, você pode ver, quem fala bastante desse Sete Além aí são canais de terror, mais o pessoal que gosta dessas histórias, ler HP Lovecraft, esses mistérios. Enfim, dificilmente você vê espíritas ou espiritualistas falando de Sete Além. Então, tá entendendo? Então, resumidamente, essa história é uma lenda e nada mais. E os relatos de pessoas que foram pra lá? Na verdade, faz mais sentido que pensar que eles foram pro umbral. E devido ao seu próprio sistema de crenças, voltaram relatando que era o Sete Além. Qual sua opinião sobre as pedras da Geórgia? Besteira. Besteira. Aquilo lá fizeram pra chamar atenção, atrair turistas, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, as pedras da Geórgia, pra quem não sabe, são umas pedras que ficam nos Estados Unidos, na Geórgia, pra situar aí quem não sabe o que é. Que tem coisas lá escritas em vários idiomas, que dizem que seriam planos pra uma... pra implantação de uma nova ordem mundial, né? Como a redução da população, uma única língua, e etc. Isso realmente tá escrito lá. Mas, creio eu que por marketing, até porque se os caras têm a intenção de dominar o mundo, eles não vão expor numa pedra pra todo mundo ver, né? Questão de coerência, sabe? Essa pedra foi construída por um empresário rico lá, não lembro o nome agora, nos anos 70. Tem um pessoal que fala numa hipótese de que essas pedras teriam sido construídas contendo instruções pra humanidade recomeçar, sabe? Porque como elas foram feitas em pleno contexto da Guerra Fria, o pessoal previa um holocausto nuclear, elas teriam instruções pra humanidade recomeçar. Essas instruções são manter a população abaixo de 500 mil pessoas, né? Por conta da escassez dos recursos, uma única língua pra não ter mais divisões, mais guerras, ter controle sobre natalidade, enfim. Isso pra mim faz mais sentido do que a hipótese conspiratória. Só que é que ainda tem um problema. Se isso fosse verdade, meu, que material é esse que sobrevive a uma guerra nuclear? É feito de vibranium? O material do escudo do Capitão América lá? Sabe? Então, se a guerra ia destruir cidades inteiras, prédios e ia destruir essas pedras também. Não ia sobrar... Não ia sobrar nem o farelo delas contendo as instruções pro pessoal recomeçar. Então, meio que não faz sentido também. Eu fico com a hipótese do marketing mesmo. Primeiro que a autoria do texto das pedras é de Albert Pike. Quem que é Albert Pike? Ele é um ex-maçom que é alvo de fanáticos religiosos aí, né? Sabe? Esse pessoal que adora aquele papo de fim do mundo, apocalipse, anticristo, etc. Que dizem que os maçons controlam o mundo. Sabe? Aqueles papos todos. Que os grau 33 da maçonaria são poderosíssimos. Que eu já expliquei num outro vídeo meu que não tem nada a ver isso aí. E coisas nesse sentido. A gente vive numa época onde o sensacionalismo gera muito dinheiro. E as pessoas ganham a vida com isso. Igual um tal de ex-satanista brasileiro aí, famoso, que tá aí no vários podcasts aí agora, né? Que nem vem ao caso citar nome. Até porque eu não sou de procurar treta, eu sou na minha, mas... Eu tenho aqui a função de esclarecer as coisas também. Mas, sabe? Um fulano é que outro dia teve a audácia de falar que o espiritismo é uma fraude. Mas o caboclo acusa meio mundo de charlatanismo e fraude. Só ele tá certo. Fala em profecias do fim do mundo. E mais um monte de coisa. Então a pessoa falar que os outros são uma fraude, parece aquele meme que tem o Homem-Aranha apontando pra ele mesmo, sabe? Perfeito esse meme. Eu uso de exemplo ele sempre, porque... Já começa que satanismo não é essa coisa toda que pintam por aí. Deixando claro que eu não tô defendendo ou fazendo apologia, nem dizendo se eu concordo ou não. Não, eu não tô atribuindo nenhum juízo de valor. Meu objetivo aqui é apenas informar. E não dar a minha opinião. Coisa que o jornalismo deveria fazer, né? Mas isso já é assunto pra outro vídeo também. Mas então eu não vou falar se eu gosto do satanismo, se eu concordo ou não. Mas o fato é que 90% do pessoal que se diz satanista sequer acredita na existência do diabo. Eles se orientam pelo ideal de rebeldia do personagem, que pra eles nada mais é do que isso, uma figura mitológica. E seguem esse ideal. E tem uma ou outra vertente que é teística. Ou seja, acredita realmente na existência dele e faz cultos a ele. Mas também nem de longe eles fazem aquelas atrocidades que mostram em filmes. Sacrifício humano, mutilações, nada disso. Eu até acredito que já tenha existido, ou pode existir ainda hoje, uma ou outra seita de fundo de quintal, dita satanista, que realmente faça coisas horríveis. A gente já tá falando do ser humano, cara. O pessoal é capaz de tudo. Mas se tiver uma minoria insignificante, sabe? E geralmente são gente pé de chinelo que a polícia descobre rápido. Ainda bem. Mas sabe, daí a dizer que o satanismo como um todo é essa coisa horrível pintada em filmes? Que eles controlam o mundo? Isso aí é papo pra boi dormir. Isso daí seriam distorções do que é o verdadeiro satanismo que é filosófico. Assim como o talibã, né? Tá em guerra agora. O estado islâmico. Isso daí são distorções do que é o verdadeiro islamismo. Então, você tem pessoal extremista em toda a religião. Até no cristianismo. Então, obviamente que vai ter no satanismo também. Mas, repetindo novamente, não cabe a mim julgar. E dizer se eu concordo ou não. Eu tô apenas explicando o que o satanismo é. De modo geral, são correntes filosóficas. E nada mais. Então, acaba aí num podcast falando que ele é satanista. E faz isso, faz aquilo. Que ele era um. E que agora ele é jurado de morte. E tentam matar ele. Mas Deus não deixa. Porque ele é um escolhido. Um protegido. E Deus impede que ele seja morto. Cara, não cola. Não cola. Pra mim, pelo menos. Porque tem muita gente que acredita nele. Mas fazer o que, né? Mas, e voltando ao Albert Pike. Ele é alvo do pessoal religioso fanático. Justamente porque ele escreveu uma coisa ou outra. No sentido filosófico. Sabe? Citando Lucifer. Miguel. De maneira simbólica. E o pessoal religioso distorce. Tem quem diga até que o Albert Pike foi fundador da Ku Klux Klan. E, meu. Eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Então, vai saber. Mas, não existe nenhuma evidência confiável de que ele tenha fundado essa ordem. Nenhuma evidência. Nem mesmo de que ele tenha feito parte dela. Tá entendendo? Nenhum documento. Nada. Só boatos. Boatos que, inclusive, levaram o pessoal ano passado a tacar fogo na estátua dele. Em Washington, né? Que agora tá na moda tacar fogo em estátua. Atos vindos do pessoal que se diz do amor. O pessoal que diz que ama a humanidade, mas odeia ser o semelhante. Diz que é contra a fake news, mas age baseado em boatos. Né? Mas, enfim. Em resumo, o Pike é polêmico. E como o texto dele tá nas pedras da Georgia, uma coisa leva a outra e faz com que o pessoal conecte tudo, né? E diga que aquilo lá são planos da nova ordem mundial. Até porque, se você for ver também, quem mais prega isso também é justamente o pessoal religioso, né? Que as pedras são planos da Noon. Então, eu acredito que sim, tenha planos pra uma nova ordem mundial. Tanto que eu já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Mas não é do jeito que pintam por aí, não. Não é da forma como tá. E não tem nada a ver com vinda do anticristo, com motivos religiosos. Né? E também, com certeza, não tem relação nenhuma com essas pedras, não. Por fim, essa pergunta é meio que no mesmo sentido da última, envolvendo conspirações e tudo mais. Fale sobre o Homo Capensis, se é verdade que eles existem, porque encontraram vários crânios que dizem que são provas que eles existem. Bom, segundo uma ex-executiva do Banco Mundial aí, extraterrestres de cabeça alongada controlam o Vaticano e outras instituições de poder. E são chamados de Homo Capensis. Ela diz que eles estariam aqui desde a Era do Gelo e controlam a história desde sempre. Eles controlavam o Egito e por isso tem aquelas representações deles de cabeça alongada, usando chapéu. Ela diz que o Papa tem a cabeça assim, que ele usa mitra pra esconder. Eu não preciso nem dizer que isso é no mínimo absurdo, né? Primeiro que o Papa, qualquer Papa que seja, aparece mais sem aquilo do que com. Então, e no resto do tempo? A cabeça encolhe? Eu já tinha ouvido falar de Reptiliano, controlando o mundo, Anunnaki, mas essa aqui é nova agora. Eu confesso que não conhecia, eu fiquei sabendo por esse comentário aqui, por essa pergunta. É pra vocês verem, eu aprendo com vocês e vocês comigo, é uma via de mão dupla. Mas sabe aí eu dei uma pesquisadinha rápida aqui pra responder. Mas não me desceu também não. Nem com Guaraná não desce. Primeiro que vindo de gente do Banco Mundial, eu já não boto fé. Tendo em vista que eles sim, tem muito poder. Eles têm muito poder nas mãos. Então, quem sabe isso não seja exatamente uma estratégia de desvio de foco. Porque a meia dúzia de pessoas que acreditarem numa bobagem dessa, vão colocar os olhos lá no Vaticano, lá no Papa, em outras instituições de poder. E o pessoal que achar que isso é besteira, que vai ser a maioria, obviamente, vai pensar que, ah, essa mulher aí é só uma doida, e se o Banco Mundial tem alguém assim lá dentro, eles também não são uma instituição de muita credibilidade, não. Isso se chama estratégia, desviar o foco. Agora, é lógico, é só uma possibilidade. Agora, sobre os crânios, que seriam provas desses homocapenses aí, são crânios humanos mesmo. Ao longo de toda a história, diferentes culturas alongavam os crânios das pessoas, sabe? Acho que até hoje alguma tribo da África faz ainda. Quando a criança nasce, eles colocam umas tábuas na cabeça, na moleira da criança. E, conforme ela cresce, o crânio vai se deformando, assumindo essa forma alongada. É gente, não é ET. O nome dessa técnica é lipombo. Qualquer hora vocês dêem um Google aí. O ser humano sempre fez deformações no corpo em busca do ideal de beleza. Na China, antigamente, eles quebravam os pés das mulheres, das mulheres nobres, porque isso era visto como símbolo de sexualidade. Era uma dor desgraçada, sabe? A mulher não conseguia andar nunca mais. Sabe, quem já assistiu aquela série Marco Polo, da Netflix, mostra lá. Então, isso é comum. E isso explica esses crânios alongados aí. Que não são de ET, são de gente. Alguns até argumentam que alguns desses crânios têm linhas. Que partem ele e dá pra ver que houve uma deformação, tá? E alguns desses crânios são lisos. Como se não tivessem sido deformados e nasceram daquele jeito, é natural. Mas isso é porque o organismo de cada um reage de forma diferente. A técnica poderia ser diferente também, pra alongar, sabe? O extraterrestre, de verdade, vem do plano espiritual. Não é de planeta físico, não. Pode esquecer. Ainda mais vir aqui pra controlar o mundo. Controlar a humanidade. É com o ser humano que a gente tem que se preocupar. Não com o ET. Principalmente ser humano de terno e gravata. Esses é que são os problemas. Bom, mas então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Gratidão. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti